Meu bem Meu bem não faz sentido Eu ser só seu amigo Amo demais Magoei agir errado Dei bobeira sem pensar Pensar Morar na mesma rua Dois sonhos, dois desejos No seu coração Coração Se a gente vai se ver Não vai Essa noite eu tive um sonho Foi assim Você chegou tão linda E sorriu pra mim E disse pra te amar Contava as horas e os segundos pra me ver Disse que tinha só motivos pra viver Sorrindo Sorrindo Feche seus olhos Feche seus olhos, ouça música no ar Me dá um beijo Deixe o sonho te levar Eu nasci só pra te amar Aqui estou Carregado de amor Só pra te dar Meu bem não faz sentido Eu ser só seu amigo Amo demais Amo demais Magoei agir errado Dei bobeira sem pensar Pensar Morar na mesma rua Dois sonhos, dois desejos No seu coração Coração Se a gente vai se ver Não vai Essa noite eu tive um sonho Foi assim Você chegou tão linda E sorriu pra mim E disse pra te amar Contava as horas e os segundos pra me ver Disse que tinha só motivos pra viver Sorrindo Sorrindo Feche seus olhos, ouça música no ar Me dá um beijo Deixe o sonho te levar Eu nasci só pra te amar Aqui estou Carregado de amor Só pra te dar Eu nasci só pra te amar